Você já se perguntou como aumentar o desejo da sua parceira no seu relacionamento? Se esse é um tema interessante para você, então fica comigo nesse vídeo. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga e o meu grande objetivo é fazer com que sua vida sexual seja completamente feliz e prazerosa. E falando em prazer, a gente precisa falar sobre desejo sexual. E não só sobre ele, mas também a falta de desejo sexual. E por que eu falo isso? Porque no meu consultório eu atendo todos os dias homens que dizem assim pra mim Débora, olha, a minha parceira não tem desejo, ou eu preciso ficar implorando pra que ela tenha desejo por mim, ou eu preciso ficar pedindo diversas vezes, me sinto até um mendigo de pedir sexo no meu casamento. E aí, o que muitos homens não entendem é que o desejo pra mulher ele funciona um pouquinho diferente do que como o desejo funciona para você, homem. Então, a primeira coisa que eu quero explicar pra você é afinal, o que é o desejo, né? E o que é o desejo sexual? Vamos entender aqui que o desejo sexual ele é como que a nossa vontade. Do mesmo jeito que você tem vontade de comer, você também tem vontade de ter uma relação sexual. Então, é o impulso, é a motivação. Tecnicamente falando, onde é que mora esse desejo? Nós, homens e mulheres, a gente tem o nosso ciclo de resposta sexual, e esse ciclo de resposta sexual ele tem quatro fases. E na primeira fase a gente tem o desejo, na segunda fase a gente tem a fase da excitação, na terceira fase é a fase orgástica, e na quarta fase é a fase da resolução. Agora, por que que eu tô te explicando tudo isso? O desejo, ele está aqui nessa primeira fase, e é ele quem direciona todas as outras. Todas as outras que é o orgasmo, o prazer, a excitação. Então, pra que tudo aconteça, tem que primeiro acontecer o desejo. Então, o desejo ele é impulso, o desejo ele é essa vontade. Tem algumas coisas que atrapalham o desejo sexual na mulher, tá? Tem algumas questões físicas, por exemplo, a falta de hormônio, falta de vitaminas, estresse, cansaço, ansiedade, depressão. A gente também tem o uso de alguns medicamentos específicos que diminuem o desejo. Então, eu sempre falo o seguinte, que a primeira análise que você deve ver aí, junto com a sua parceria, é sobre a sua saúde, ou melhor, né? A saúde dela. Como é que estão aí os níveis de vitaminas, hormônios, e também como é que está a questão emocional, ansiedade, depressão, e também se a sua parceira usa medicamentos. Então, aqui um bate-papo com o casal faz muita diferença pra entender de onde vem essa falta de desejo. E aqui não está na minha colinha de lista de itens no meu vídeo, mas eu preciso falar pra vocês o seguinte, uma das maneiras muito simples de identificar o porquê o desejo não existe aí no seu casamento com a sua parceria, a primeira pergunta é, por que que eu não tenho vontade? Então, pergunta pra sua parceira, por que que ela não tem vontade? E aí, quando vocês encontram essa resposta, eu não tenho vontade porque eu estou cansado, eu não tenho vontade porque você é grosso, de repente, eu não sei, né, como é que está o seu relacionamento, eu não tenho vontade por causa disso, dois pontos. E aí é interessante vocês começarem a trabalhar isso. Então, eu não tenho vontade por causa disso, e esse aqui pode ser os sintomas de como vocês podem resolver isso. Então, eu expliquei aqui pra vocês o que é a falta de desejo e algumas causas que são as mais comuns. Tem outras? Claro que tem, mas essas são as mais comuns. Agora, a segunda questão que eu quero falar com vocês é sobre você, homem, aprender a linguagem do amor. Por que? Com a linguagem do amor, você consegue gerar conexão com a sua parceria. Débora, o que é a linguagem do amor? Todos nós, todos nós, homens e mulheres, a gente tem um jeito de amar. Até existe um livro, inclusive, que é o livro que fala sobre as cinco linguagens do amor. E a gente, se a gente não conhece como o nosso parceiro, ou seja, se você é homem, está aqui assistindo esse vídeo, você não conhece a linguagem do amor da sua parceira, corre o risco dela perder o desejo por você, porque você não consegue se comunicar com ela do jeito que ela gosta. A gente tem a linguagens do amor, por exemplo, palavras de afirmação, atos de serviço, toque físico, presente, tempo de qualidade. Então, já fica uma dica de você começar a descobrir. Eu não vou falar aqui profundamente sobre a linguagem do amor, mas eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre isso e eu explico, inclusive, sobre as cinco linguagens. Então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo ou aqui em cima, em algum lugar aqui você vai encontrar esse vídeo que fala sobre essas cinco linguagens. Mas, essa dica, ela já é muito importante, porque é ela que gera a principal conexão. Porque muito se fala, né, sobre o homem e ele ser despertado com desejo sexual, com o corpo, com o físico. Já a mulher, ela é muito despertado desejo sexual na admiração sobre os relacionamentos ou sobre o comportamento. Então, já fica essa orientação aqui pra você. Antes de eu continuar esse vídeo, clica aqui em curtir, começa a me seguir, inscreva-se no meu canal, porque toda semana tem vídeo novo pra você, homem, principalmente, que quer tratar a ejaculação precoce e a disfunção erétil psicológica. Então, leva dois segundos pra você fazer isso antes de eu ir pro meu próximo tópico, que é aprender sobre os três P's da sedução. Mas, Débora, que diacho é isso, né? Que trinque é esse de três P's da sedução? Calma que eu explico pra você. A gente tem os três P's da sedução, e eu gaguejando aqui, né, gente? Três P's da sedução, que é proteção, provisão e presença. O que é cada uma, cada uma desses itens que eu falei pra vocês? Proteção é esse senso de proteger, é se colocar como protetor da família, se você tem filhos dos filhos, é literalmente proteger a parceira contra o perigo, sabe? Não seja só um imbundão, que deixa sua parceira correr perigo, sabe? Se coloque como resolvedor, como protetor. É aquela sensação que a mulher tem de segurança quando ela está com o seu parceiro. Você pode até não perceber, mas quando a mulher, ela se sente muito vulnerável, ela sente que o parceiro não a protege dos perigos, sejam eles pequenos, do tipo passar numa rua escura, até os perigos maiores, né? De repente, essa mulher, ela corre algum perigo maior. Então, quando ela não se sente protegida no relacionamento, isso também perde a admiração, isso também tira o desejo sexual. E o desejo sexual, ou a falta dele, gente, não é algo que acontece só lá na cama, não, tá? Muito da falta de desejo sexual na sua parceira pode acontecer pelo tipo de relacionamento que vocês têm. Aqui, uma observação muito importante. Sempre quando eu faço conteúdo, né? E esse conteúdo é sobre a falta de desejo na mulher. Eu estou falando coisas que você, homem, deve mudar? Ah, eu já sei que aqui vai chover comentários de homem falando assim, é, mas você não fala da mulher, né? Por que eu não vou falar pra mulher? Porque já tem um monte de gente falando pra mulher e eu quero ajudar você, homem. Então, eu sempre penso o seguinte, a gente sempre tem que colocar em prática qual é o meu comportamento que pode mudar o meu relacionamento. Então, aqui eu estou colocando o poder nas suas mãos. Se não mudar, depois você vai pra próxima etapa, depois você resolve isso de uma outra maneira. Mas o mais importante é que você saber que existem coisas que você pode fazer que pode, sim, influenciar no desejo da sua parceira. E ainda falando sobre os três P's da sedução, a gente tem a questão da provisão. Aqui é no sentido de prover mesmo, tá? Seja financeiramente ou não. E aqui, detalhe muito importante. Hoje a gente vive uma cultura onde muitas mulheres ganham bem, trabalham e muitas, inclusive, recebem mais do que os seus parceiros. Débora, isso é um problema? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mas aqui a provisão é no senso até mesmo de você administrar bem a sua vida financeira. É da sua parceira saber que você não é um gastão, que você não é aquele cara que vai deixar lá na mão. E mesmo que ela ganhe bem, ela sabe que se alguma coisa acontecer e ela precisar parar de trabalhar, ela sabe que no fundo, no fundo, no fundo, você vai dar jeito. Que você é o homem, é aquele homem que fala o tipo de coisa. Deixa que eu resolvo. Então a provisão é no sentido de prover mesmo. E aí não é só questão de dinheiro, né? Porque tem muito homem que fala assim, Ah, então a história é dinheiro. Não é sobre dinheiro, mas é sobre provisão de atenção, sobre provisão de cuidado também, tá? Tudo isso envolvido nesses três P's da sedução. E o terceiro é a presença. Aqui, gente, é presença do homem, da figura homem na família. A presença de você homem, com a sua esposa, com os seus filhos, caso vocês tenham filhos. Então é aquele homem que dá atenção pra sua família. Nada mais encanta uma mulher quando esse homem lhe dá atenção pra sua família. Detalhe importante, aqui não é sobre você se abandonar, abandonar os seus hobbies, abandonar os seus amigos e viver só pro casamento. Não, o casamento ele é uma área da sua vida. Mas aqui na presença, eu estou falando principalmente daqueles homens que valorizam muito mais os cunhados, a sogra, a mãe, do que a própria parceira. Então a presença, ela tem muito a ver sobre isso. Então esses três P's, eles são muito, muito importantes. E aqui só um detalhe também, esses três P's, eles mostram que você é um homem que administra, que você tem o que a gente chama de energia masculina. Energia masculina não tem nada a ver com orientação sexual, mas é sobre posicionamento masculino. E nada mais encanta uma mulher, nada mais desperta o desejo sexual de uma mulher quando a gente fala desses três P's, inclusive os três P's da masculinidade. E o próximo tópico é cuide da sua aparência. E olha só, gente, aqui o detalhe não é sobre essa questão de ditadura da beleza, não, tá? Eu estou falando de cuidado básico da aparência. Estou falando de um cuidado pessoal que você, por exemplo, fazia lá no namoro e abandonou. que você fazia lá no começo do casamento e abandonou. Então, cuidado, tão simples, tão simples, que é como o banho, que é como a barba. E não é sobre você ter ou não ter barba, mas é de você cuidar da sua barba. Não é aquela barba toda desgrenhada que chega machucando a sua parceira. É de você, sabe, cuidar das suas roupas, parar de andar com cueca furada, pelo amor de tudo aquilo que você acredita. Então, é de você ter um cuidado pessoal, é de você passar um perfume pra ela, é de você se arrumar pra sua parceira. Do mesmo jeito, gente, do mesmo jeito que homem, ele é visual, o homem gosta de ver a mulher arrumada. E não é sobre estar ali num salto alto, não é sobre estar mega maquiada, mas é do mesmo jeito que o homem gosta de ver essa aparência da mulher bem arrumada, a mulher também gosta de ver isso no homem. Isso desperta desejo. Por quê? Porque isso desperta sedução. Se você não se arruma, se você não gosta de você, se você não cuida do seu corpo, se você não deseja o seu corpo, como é que a sua parceira vai desejar um corpo todo mal cuidado, todo fedido, todo desgrenhado? Aí, meu filho, nem tem a mulher nessa face que vai conseguir ter desejo por você. Então, cuidado pessoal aqui, né, cuide da sua aparência. É um outro tópico aqui desse vídeo. E não menos importante, pergunte pra ela sobre o que ela gosta, tá? Pergunta pra ela o que ela gosta. Não só na cama, mas também na vida. E aqui o detalhe muito importante, esquece tudo que você aprendeu com outras mulheres, caso você já tenha tido outras mulheres. Porque é muito comum, o homem, ele vem, né, pra relação sexual com a parceira, e ele quer repetir tudo que ele aprendeu durante a sua vida inteira com outras 70 mulheres. E aí, ela, de repente, chega pra você e fala, olha, eu não gosto disso. Ou eu gosto daquilo. Olha, eu não gosto desse jeito. E aí você fala, ah, mas toda mulher gosta desse jeito. Pois é, lembra aquele ditado que a sua mãe falava que você não era todo mundo? Então, a mulher que você está também não é todo mundo. Pode ser que ela goste de coisas diferentes, ou que ela até mesmo não goste de coisas que você fazia com outras mulheres e está tudo bem. Então, aprenda a ouvir a sua parceira quando ela disser que gosta ou que não gosta de alguma coisa. Isso é muito importante. Porque é broxante, gente, a gente mulher chegar pro nosso parceiro e falar, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e vocês simplesmente fingem demência. Não, não fingem demência. Se ela não gosta, é interessante você conversar com ela. E se ela gosta, é importante conversar com ela também pra vocês conseguirem se identificar na relação sexual. E por que eu falo isso? Porque eu ouço todo dia mulheres falando exatamente isso pra mim. Débora, olha, eu já falei 50 vezes pro meu parceiro, eu já falei 50 vezes pro meu marido que eu não gosto disso, mas o bichinho insiste em fazer isso. Isso me causa dor, ou isso me causa desconforto, ou eu não gosto, ou eu tenho nojo. E às vezes o homem, eles continuam, continuam, continuam fazendo. E aí eu faço uma pergunta pra você, será que você tem sido um desses homens chatonildo, né, insistindo em uma coisa que a sua parceira não gosta? Aliás, coloca aqui nos comentários se, eu tenho mais uma coisa pra falar pra vocês, mas coloca aqui nos comentários se um desses itens que eu falei tem chamado a sua atenção. E o último item, não menos importante, o ambiente faz diferença. O ambiente, em que sentido? Luz, música, lugar, lugar no que se refere à privacidade, sabe, cheiro, então tudo que remete ao ambiente. Evite luz branca, coloca uma luz mais amarela, coloca uma luz mais fraca, né, uma penumbra, coloca uma música mais romântica que faz sentido pra vocês, desliga a TV, desliga o Jornal Nacional, criatura, porque você acha que não é broxante o Jornal Nacional? Você acha que não é broxante passar um filme enquanto um jogo de futebol enquanto vocês estão tendo relação sexual? Principalmente pra mulher, a mulher ela se distrai muito mais fácil. Então o ambiente faz muito sentido. E é exatamente isso, por exemplo, que eu ensino até pros meus alunos do meu método potência masculina. Ou seja, ambiente faz diferença pra conexão sexual. Ambiente gera excitação, ambiente gera conexão, ambiente facilita até mesmo a ereção, ambiente facilita até mesmo o controle da ejaculação porque você consegue se conectar mais na relação sexual. Então se você não entendeu, volta aqui nos itens que eu falei sobre esse vídeo de é como você fazer a sua parceira ter desejo por você. Não esquece de acompanhar aqui as minhas redes sociais e inscrever-se no meu canal no YouTube porque toda semana vídeo novo pra você. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo. o nosso próximo conteúdo. Legenda Adriana Zanotto